E o ar live. Daí, pessoal, estamos chegando, então, vou botar aqui na página da... Já estamos no ar, né? As duas sócias de muitos anos que já se conhecem há vários anos, né? Eu quero ver aqui, eu quero colocar, quero ver a live lá no... Sejam bem-vindos, estou entrando, pessoal. Hoje tem um cafezinho. Ah, meu Deus, que eu quero me olhar, eu vou ter que olhar lá no... O Facebook está tão estranho que eu estou com o computador ligado para enxergar a live, só que eu não estou enxergando a live, né? Então, enquanto a gente aguarda, aguarda o pessoal entrando, né? Pessoal, sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos. A gente podia aguardar um pouquinho, Anabel. Quem sabe eu canto ainda, daqui a pouco eu vou começar a cantar. Ó! É uma boa pedida, né? Quem sabe, quem sabe, então, né? Quem sabe. É, eu cantei a vida toda para a Bel, que também é minha irmã, jornalista também é minha irmã, né? E agora eu estou... Eu ia incomodar ela, né? Mas como já começou a live, não sei. Quem sabe eu canto um pouco. Canta, canta! Acho que todo mundo vai querer ouvir, né? Sabe, eu estou com uma música hoje, né? Eu estou com uma música hoje na cabeça, que é um cantor e compositor, assim, que eu amo, que é o Felipe Cato, que ele é aqui gaúcho, né? De Porto Alegre. Mas eu acho, assim, ele é uma grande revelação, uma grande... Um grande expoente, na minha opinião, da MPB atual. E eu estou com essa música na cabeça. Então, quem sabe eu canto um pouquinho aí, o pessoal vai entrando, né? Para a nossa live do café aí, né? É, isso, é. Ai, nem sei onde é que eu coloquei a minha xícara. Perdi a minha xícara, meu Deus. Perdi. Isso, canta! Vocês perceberam, né? Vocês perceberam que é live de irmã, né? Começa tudo bem, daqui a pouco a gente está no papo. Daqui a pouco eu já perdi a minha xícara de café. A gente preparou um cafezinho gostoso para tomar junto com vocês. Já deu tudo, hein? Alguma briga, alguma luta corporal, vocês não tem mais. Tá, vamos lá. É que eu estou com a música na cabeça, eu vou cantar, tá? Eu vou cantar porque me deu vontade, porque eu estou feliz, porque a gente está lançando hoje o meu e-book, né? Que é o terceiro livro, um livro digital. Nós estamos lançando o nosso selo Camino Editorial também, que é nosso, da nossa empresa. Então, vamos lá. Tem samba no meu quarto a noite inteira Especialmente quando tu te vais Me diz que eu esqueci a letra Mas pra desvendar o que me faz correr assim demais Três tiros e romperam a noite funda Um pouco de calor que se extinguiu Me deu três beijos úmidos de lágrimas Selou meus olhos como um arrepio Me deu três beijos úmidos de lágrimas Selou meus olhos como um arrepio Ó, eu vi que a Dó, a Dóis Durgante está aqui Ela ama samba, provavelmente ela gostou da tua cantoria Ela é uma composição do Felipe Cato É pra quebrar um pouco o gelo, né? E porque a gente está feliz hoje Justamente está iniciando a primavera, coisa boa, né? Isso, dez e meia entrou a primavera hoje A gente com novos projetos Trazendo pras pessoas esse projeto Eu quero dar super boas-vindas Pra todos vocês que estão aqui, né? Todos os meninos e meninas Que estão aqui junto conosco E vocês podem comentar o que quiserem Podem perguntar o que quiserem, né? Inicialmente, então Tu acha, Ana, já dou o start? Você que sabe Tu é a irmã mais velha, a coordenadora Não vou brigar contigo, não Em algum momento, né? Em algum momento, em algum momento Pessoal, eu quero dar de novo, então Mais uma vez, né? Super boas-vindas pra todos vocês E feliz porque vocês estão aqui com a gente Essa live depois vai ficar na página aí Da Via 3, né? E eu quero primeiro me apresentar, então Eu sou a Isabel Rodrigues Irmã da autora Ana Cecília Romeu, né? Eu acho que é o primeiro título que eu tenho É ser irmã da Ana E a gente já trabalha juntas Desde o ano 92, né? Em empresas de comunicação Que nós mesmos empreendemos Já trabalhando com assessoria de comunicação Publicidade Mas mais a confecção de jornais E a parte de publicações Tanto digitais Quanto publicações escritas E agora a gente tá alçando, então Esse novo projeto Que depois a gente vai explicar direitinho Pra vocês Eu sou jornalista desde o ano 91 Eu me formei pela PUC Na Famecos, né? Em fevereiro de 91 E já trabalho há um tempão Já trabalhei com vídeos educativos Web e rádio E agora E já me aventurei muito Na questão De fazer matérias Entrevistas Mas sempre preferi trabalhar Na pequena imprensa, né Ana? Na imprensa comunitária Trabalhar pra sindicatos Trabalhar pra esse tipo De imprensa menor Incentivando Trazendo a comunidade Aflorando a comunidade Aflorando os pequenos, né? E agora, então Eu vou apresentar A nossa autora aqui A Ana Cecília Romeu Fazer uma breve apresentação Mais profissional Depois ela fala pra nós Outras coisas Particularidades Coisas que ela queira contar Que eu acho bem interessante A Ana Cecília Romeu É publicitária E escritora gaúcha Também estudou Arquitetura E artes plásticas Autora do livro De crônicas Elvis Economiza gasolina Em cinco marchas E o infantil Janela da poesia Ambos pela editora Palmarinca Desde 2010 Publica crônicas E ensaios Em jornais do Brasil De todo o Brasil E há nove anos Ministra A oficina poética Que idealizou Janela da poesia Com crianças Em idade pré-escolar E ensino fundamental E agora Hoje Ela vai nos apresentar O Coisas que descobri Na quarentena Em formato de livro digital O seu primeiro e-book Né, Ana Cecília? Eu quero que tu conte um pouquinho Fale um pouquinho A teu respeito Assim como eu também falei Para o pessoal te conhecer melhor Boa tarde Todas e todas Pessoal Sejam bem-vindos A gente está aqui Com o cafezinho Recém passado Para receber vocês Virtualmente Né É o que temos Para o momento Né É toda uma vida Diferente Essa quarentena Nossa aí Né Mas eu vou falar Rapidinho Assim A respeito Da escrita Da minha trajetória Na escrita Né Tudo começou Em 97 98 Quando eu tive A oficina literária Do Luiz Antônio de Assis Brasil Que é algo De maravilhoso Aquela oficina É um ano Né É uma oficina de contos Mas eu aprendi muito Muito Não só sobre literatura Mas sobre a convivência Sobre a troca de textos Que é algo espetacular Você tirar aquela coisa Da gaveta Do seu diário de adolescente Ai deixa eu mostrar Esse texto Sabe aquele texto Que você ficou assim De repente Dez anos Trancado ali E tinha medo Ou tinha receio Ou não passava pra ninguém Ou por algum motivo Sei lá E não Ou não tinha pessoa Né Pra passar E não só O Assis Brasil Com os meus colegas Na época Tudo houve uma troca Assim maravilhosa Eu não vou citar Eles Porque se eu esqueço Alguém Então Mas assim Foi algo de maravilhoso Aí eu fiquei Quando concluiu Nós tivemos O lançamento Do livro Antologia Que foi a número 22 E que nós Inclusive a nossa empresa Que fez o projeto gráfico Na época Na época Nossa empresa Se chamava Um pouquinho Eu quero fazer Uma pergunta Pro pessoal Vocês estão conseguindo Nos assistir Tá funcionando Porque aqui Deu pra mim Que o streaming parou Mas Eu quero saber Se todo mundo Se todo mundo Tá conseguindo Por favor Comentem aí Pra mim Porque aqui Pra mim No meu computador Parou Mas no Vocês estão conseguindo Nos enxergar Aí direitinho Por favor Comentem Porque parou aqui Ana Só que parou No meu Ah Tá tudo perfeito Pode continuar Ana Desculpa Eu te Te Cortar Mas é que pra mim Parou no computador Por isso Não Tudo bem Tudo bem Pode fazer Tuas intervenções Que precisar Mas então O que que aconteceu Eu tive essa troca Maravilhosa E nós fizemos O lançamento Do livro Que foi a oficina Número 22 Que inclusive A nossa empresa Que fez o projeto gráfico Não sei se a Bel Se recorda disso Que fez o projeto gráfico E eu fiz a capa E Só um pouquinho Vem aqui É só pra você Esse é o Alok Gente Esse é o Alok Que a minha grande inspiração São esses bichinhos Opa Alok Mostra que apareceu Meu gatão Tá Era Gente do Canadá Fortaleza Via mão Porto Alegre Isso é assim Mas essa troca Foi maravilhosa E nós fizemos A nossa empresa Quando ela se chamava Na época Comunicária Hoje em dia Se chama Via Três Publicações Foi nós Que fizemos O projeto do livro Eu fiz a capa Porque eu comecei Como capista Eu comecei Como capista De ano grato E então Passando isso Depois eu fiquei Um hiato Um tempo todo Só fui retomar A literatura Do ano 98 Ao 2000 Em 2000 No ano 2000 Fiquei assim Bem dizer Mais de 10 anos É aquele hiato Aquela coisa Assim Que parece Que tem algo Que precisa ser Amadurecido Que não estava Corretamente amadurecido Emocionalmente Talvez De se aceitar Como escritora Porque não deixa De ser uma vocação Gente Isso aí É uma vocação Mais do que Qualquer outra coisa Então Aí eu retomei Exatamente Então E como eu retomei De uma forma Mais curiosa Impossível Num jornal local Eu assinava Como um pseudônimo De Romeu Rodrigues Fazendo crônicas De futebol Basicamente De esporte Basicamente De futebol E fórmula 1 Que eu sempre Fui apaixonada Assim Muito apaixonada Por fórmula 1 Em especial Na época do Senna Mas eu sempre Fui muito apaixonada Por fórmula 1 Desde criança Então Eu parece que sabia Do assunto Então eu vou me testar Então foi a primeira vez Que eu testei Assim Bem dizer Publicamente Depois Dessa questão Da oficina Que também teve Tem um holofote Tem uma Uma visibilidade Boa também As oficinas Mas nesse tempo todo Eu fiquei estudando Informalmente Até que em 2010 Então eu fiz O blog Humor em conto Que ele era especificamente No início De contos de humor E contos E vários mini contos Também De humor Porque sempre Humor É uma coisa Que eu me dediquei Na escrita Que eu gosto Porque eu acho Que eu tenho Aquela coisa Que eu rindo de tudo Eu acabo rindo de tudo E isso parece Que passa também Para a escrita Então E também Contivada Por Luiz Antônio De Assis Brasil Que foi a primeira pessoa Que me disse Você tem Veia para o humor Você tem que investir nisso E eu seguia Esse rumo Até que então Bom Depois do No momento do blog Então Que houve essa troca Que o pessoal do blog Maravilhoso Também tem muita gente Que escreve Muito bem Então a gente Aquele crivo Que eu troca Pode falar Só uma particularidade A Ana foi viajar Saiu de férias E estava naquela Ai não sei Se eu faço Não faço Viajou Quando voltou Eu já estava Com o blog pronto Escreve Sim Oi irmã Tudo bem Vamos dar os créditos Da Isabel Cristina Romão Rodrigues Não Não é por créditos É para dizer Que tu tinha que fazer Realmente Entendeu Sim Sim Mas é aquela coisa Que é um processo Que a gente tem que É como toda vocação Como toda Aquela paixão Que tem que ser amadurecida Para que ela vire Realmente um casamento Com a vida da gente Com a alma da gente E isso aconteceu O blog Foi um pessoal maravilhoso E a partir do blog Parece que o mundo Realmente se descortinou Em termos literários E de amizade Também fiz muitos amigos Muitos amigos Muita troca Muito puxão de orelha Muito tudo Que a gente precisa Em termos de literatura E a partir dali também De 2010 Eu comecei a publicar Minhas crônicas Ensaios e artigos Em jornais Do Brasil Todo bem dizer Mas mais Mais especificamente Eu poderia dizer Aqui do próprio Rio Grande do Sul E do Rio de Janeiro Que foram sempre Os que mais aceitaram Um por motivos De território mesmo Por estar Eu estar aqui Ser uma gaúcha Estar aqui no Rio Grande do Sul E o Rio de Janeiro Que me abriu os braços Assim Imensamente E lá eu tive Assim Uma boa projeção Também E estamos nessa caminhada Desde lá Até agora Com dois livros Em papel Livros convencionais Ou tradicionais Como posso se dizer E agora lançando Então um Que a gente está lançando Também Como Como Lançamento De Projeto Ebook E o lançamento De um selo Também Então é isso Acho que eu consegui Resumir Eu quero então Dar as boas-vindas Ana A gente tem aqui Gente de todo o Brasil Gente que te conheceu No blog Gente que Que está Ó Deixa Só eu dar um Assim Mais ou menos Uma passada Né No pessoal Tem pessoal de Viamão Tem o Jaime Guimarães Que é Quem está Fazendo a apresentação Do teu e-book Está aqui É importante Diretamente Da Bahia Desliga da roça Né E está conseguindo Ouvir Assistir perfeitamente Tem gente De Pessoal de Curitiba Tem pessoal De Ribeira Tem pessoal De Montevidéu Tem pessoal De Belém do Pará Tem pessoal De São Paulo Tem pessoal De Minas Gerais Tem pessoal De Porto Alegre Que está de Viamão Já falei Tubarão Santa Catarina A gente está super bem Contemplada Super bem assistida Estou muito feliz Tem um detalhe Eu sou muito Gente Sou muito emotiva Então estamos nos controlando A base de chazinho De De Como é que é Que é Mas agora é café Agora foi café Mas o café está frio Mas eu estou tomando igual Acalmar Porque o café Porque o café A gente planejou Passou o café Tudo direitinho Para tomar junto Aqui com vocês E ó Eu quero agradecer O pessoal Eu não vou citar nomes Assim Com exceção Do Jaime Que ele também está Encabeçando aí Esse trabalho Junto Fazendo apresentação Ele também foi Fascista Do meu primeiro livro Também conheci O Jaime Guimarães Nos blogs E uma amizade Maravilhosa Conheci ele Pessoalmente Agora Ele e a esposa A Ludmilla Que é um amor Uma graça Ali Antes da pandemia Por sorte Nos conhecemos Pessoalmente Quando eles vieram aqui Em Gramado Mas é uma pessoa Que eu tenho Como referência Literária De muita troca De muita E muito Pessoal do blog Também maravilhoso Eu não quero citar Uma pessoa em específico Com exceção do Jaime Que está ali No próprio ebook Mas não quero Porque eu tenho O receio de esquecer Eu não gosto De listas Eu não gosto De deixar ninguém Fora do contexto Eu sei também Que tem amigos Provavelmente Isso sim Eu vou citar A Simone A Renata A Renata A Luciana São pessoas Que eu citei Isso Os meus parentes Meus amigos Eu não quero Realmente Mas depois Eu vou Olha Eu vou comentário Por comentário E eu vou acompanhar O que vocês falaram E novos amigos Também Que a gente vai Fazendo aí Contatos E pessoas Que já estão Se mostrando Importantes também O meu muito obrigado Por enquanto Mas não acabou Gente Depois eu vou Cantar de novo Não 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 Ana Eu quero agora Isso Pode Não sei Eu quero agora Que tu me fale Em primeiro lugar O que que é Coisas que Aprendi na quarentena Coisas que descobri Na quarentena Até eu Ai meu Deus Errar o nome do livro Meu Deus Coisas que descobri Na quarentena O que é O que é Que elas vão encontrar Quando elas Adquirirem Esse ebook O que elas vão Encontrar ali dentro Isso São episódios Tá Eu transformei em episódios Cada episódio Como se fosse um dedo De uma mão Mas nós temos 28 episódios Então imagina uma mão Com 28 dedos Né Onde eu coloquei Cada episódio Mais ou menos Direcionando Algum assunto Alguma percepção A respeito Da Das coisas Que estavam me inquietando Na quarentena Ele começou a ser escrito Em abril Quando nós tínhamos Em torno de duas semanas De isolamento Só que parece que No início Você sabe né pessoal No início parece que É tão mais difícil Qualquer coisa No início Depois você vai acostumando Hoje em dia Eu tô quase em paz Com essa quarentena Com essa questão do isolamento Mas no início Foi muito Muito sacrificante Muito difícil E um momento assim Muito de De introspecção Mesmo De você Eu que era uma pessoa Que saia todos os dias De casa E levava a minha filha E ia de um lado Para o outro Aquela coisa Daqui a pouco Você trancada em casa Mesmo que seja Uma casa com pátio Com verde Com tudo Dá um barato Alguma coisa ali Mas eu pensei Não vou aproveitar Já que eu tô tão reflexiva Tão entra né Tão ermitona Entre aspas E começou Tudo começou Numa madrugada Ali bem no início De abril Porque eu sou insônia Eu às vezes fico Até quatro Cinco da madrugada E não consigo dormir Eu posso ter sono E não venho Eu não consigo dormir Realmente Não me apago Então eu comecei A fazer Eu pensei Que seria só mais Uma crônica Porque as minhas crônicas Eu escrevo assim As crônicas Que eu publico Em jornal Eu escrevo assim Eu coloco Frases Esparças Tipo tópicos E faço sempre O último parágrafo O último parágrafo Tá pronto E pra no dia seguinte Em algum momento Eu retomo E pego aqueles tópicos Que eu já sei por onde E desenvolvo os parágrafos Só que eu fiz ali Eu tinha feito mais ou menos Uns 20 tópicos E eu senti assim Mas para aí Esses tópicos em si Eles estavam se conversando Um com o outro Na sequência Tem alguns que cortavam A sequência Mas eu achei bacana Ali Isso aqui é um texto Eu pensei Isso aqui é um texto E daqui a pouco Naquela mesma madrugada Já que o sono não vinha Então eu vou te pegar Querido sono Tu vai sentar comigo Aqui na cama E vai escrever comigo Viu? Aí eu comecei a escrever Vários tópicos Quando eu vi Eu tinha assim Uns 5 episódios Meu Deus Isso aqui É algo interessante E uma coisa que eu faço Quando eu escrevo É assim A alma tem que estar livre Ela está liberada Eu escrevo O que me dá na cabeça É bem aquela coisa Do formato que sair Depois a segunda Terceira Quarta Quinta Escrita É a revisão Na revisão Então vem Aquela Ana Cecília Romeu A juíza Sei lá como eu posso dizer A censora Também não é a censora Porque eu tento me liberar ao máximo Mas A crítica A crítica A crítica A crítica é a palavra Uma parte Assim por excelência É Aí sim Aí eu mexo Aí eu vejo os propósitos E o propósito era assim Que um item Que eu estou chamando de item Mas na verdade Ele funcionou muito bem Como aforismos Um aforismo se conversasse Com o outro Daqui a pouco Propositalmente Tivesse uma quebra Mas dentro do mesmo assunto Uma quebra Mas para que tu veja Em outro enfoque Tudo no mesmo episódio Que tu veja Que apareça alguma questão Em outro enfoque Sobre o mesmo assunto Daquele episódio E que dê um outro ritmo E vá Então é como se fosse Uma dança Que ela vai indo Ela vai indo Numa sequência Quando parece que está tudo Tranquilo Daqui a pouco muda o foco Vai Mas tudo dentro Do mesmo tema Então foi Aí sim Depois foi proposital Total Onde estão Estão colocados Os aforismos Qual é a ordem Tudo Foi bem proposital O coisa que não aconteceu Na hora que eu vinha escrevendo Apenas escrevi Deixei A minha Se liberar Ana Sim O Jaime Justamente Tu contemplaste Aquilo que ele Colocou aqui Uma parceria literária Que transcendeu O virtual Eu fico honrada Em participar Com a apresentação De mais um projeto Da Ana Cecília Romeu Depois Ana Fale sobre o seu processo Criativo Para escrever Suas crônicas Aforismos Durante o período Difícil da pandemia Eu acho que tu já Contemplaste Nessa tua fala Aí De como surgiram E outra coisa O que eu quero Eu friso E quero comentar É sobre o ineditismo De escrever Em aforismos Porque tanto é Que quando a gente Foi designar Qual era o gênero Nós tivemos Que colocar Crônicas Como se fossem Apenas textos Mas na verdade São frases Que uma dialoga Com a outra Quem vê Quem estiver Com o ebook No seu aparelho Vai ver direitinho E vai conseguir Degustar frases E pensar Sobre cada frase Sobre o texto Como um todo Eu pelo menos Quando trabalhei Agora nesse material Achei maravilhoso Mas claro Eu sou tua irmã Mas se fosse outra pessoa Que tivesse escrito Igual eu ia dizer A mesma coisa Sim, sim De alguma forma Assim Meio inusitada Eu quis fazer Uma linguagem Alguma coisa diferente Até porque eu percebi Que estava sendo Alguma coisa diferente Quando eu estava Construindo mesmo No processo criativo Eu percebi Ela está rindo Eu fico lendo Os comentários aqui O pessoal quer Que eu mexa também Não, não Hoje é Tu que é Aí O processo criativo Se deu assim Nesse ineditismo mesmo Inclusive para mim E eu percebi Que de alguma forma Eu estava criando Algo muito parecido Parecido não Eu não diria parecido Mas uma linguagem Até bem De internet mesmo Uma linguagem Assim meio por itens Alguma coisa assim Mas não era Não estou dizendo isso De forma depreciativa Mas de uma forma Assim Inédita E que existe Um raciocínio rápido Mas que puxa Outro raciocínio Que é mais ou menos Como a gente faz Acaba fazendo as leituras Em internet Você entra num link Você sai do outro link Então isso aí Acabou funcionando De alguma forma Até como uma certa Ironia Uma ironia Uma boa ironia ali Que eu coloco Mas eu não sei Até pode ser Que algum autor Tenha feito algo parecido Mas eu desconheço Dentro das minhas leituras Pelo menos eu desconheço Eu conheço Aforismos Que estão dentro De um texto Em prosa ali Colocado Então daqui a pouco A pessoa coloca Um aforismo Até quem trabalha Muito isso Que é o meu grande mestre Oscar Wilde Para mim é referência Desde a adolescência Uma grande referência De literatura Que eu tenho É o Oscar Wilde E ele era o rei Dos aforismos Na minha opinião Então talvez Até por essa leitura E pela leitura Da ironia Que eram os textos dele Que tem que se ter Uma prática de leitura Para entender Uma ironia Entrar nessa dança também E eu acho que acabou Acontecendo isso De ser assim Uma maneira Meio inédita Uma pergunta aqui Ana Cecília Em que momento Você se dá Conta Que este mundo Da escrita Era o teu mundo Da Iliet Aparecida citadinha Sim Muito obrigada Iliet Pela pergunta Exatamente Sabe que a gente Não tem Não se tem Um exato Momento Assim De dar-se conta Até porque eu acho Que eu tinha Uma certa imaturidade Como eu já falei Talvez Não tanto na escrita Mas como para entender Esse processo De que eu era Uma escritora Isso aí Foi um tempo Foi um O que mais Talvez o fato Mais marcante Foi realmente ali No Luiz Antônio De Assis Brasil Na oficina Que quando eu percebi Que ele próprio Ou os outros colegas Faziam críticas Eu senti ali Mas eles estão Fazendo críticas E nem sempre boas Boas que eu digo Com correções De texto Com coisas Que isso Que faz a gente Crescer Mas que de alguma forma Eu percebi Que ali existia Uma linguagem Que eu amava aquilo E que eu não poderia Me separar daquilo Apesar de que eu tive Depois aquele período De ato Mas sim Foi ali Na oficina Do Luiz Antônio De Assis Brasil Se eu tiver Que escutar Um fato específico Sim Gente Quem tiver perguntas Faça Aproveite Porque agora Nós vamos entrar Ana já estamos Com quase meia hora De live Tu não queria Que passasse muito De meia hora Para não cansar O pessoal Então a gente Já vai entrar Na terceira parte Que é a apresentação Do selo Camino editorial Camino editorial Fale Ana Fale Desculpa Te cortei Fala Não É que como Eu pensei Eu pensei Em comentar Desculpa Eu Eu pensei Em falar Justamente Do nome Porque já Que é um nome Que apareceu Na minha Por que Camino editorial Isso Camino Nós já estávamos Pensando em alguma coisa Que refletisse Caminhos Ou algo assim Ou caminhos abertos Ou novos caminhos Alguma coisa Que fosse Uma alternativa Uma expansão Uma rota Uma rota Um caminho Um direcionamento E nós temos Essa Eu e a Bel Temos essa Descenda Não posso dizer Raiz Talvez Uma raiz Muito ligada Muito forte Com o Uruguai Né Nossos parentes A família Do meu pai Meu pai Ali Tudo Né Então Eu pensei Por que não Camino Né Dentro Dessa 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 ideia Assim De uma rota Por que não Camino Vamos colocar Em espanhol Vamos colocar Um sol Um sol Assim Maravilhoso Aberto Porque o sol Para mim É um sim É o sol Ele é Ele não é só calor Ele é luz Ele é direção Ele é Sabe Ele é prosperidade Eu não sei Bem Então foi aí O nome Né E que a gente Deveria Que nós iríamos Trabalhar Que existia Essa inquietação De nós três Que eu tenho que Citar também O meu sócio Pedro Costa O nosso sócio Pedro Costa Né Que é um projeto De nós três Que ele é Maravilhoso Ele é na parte Ele está na parte Comercial E também De propagação De publicidade Também É nosso Relações públicas Né E ele Ele também Dá ideias Maravilhosas Né Junto com Ele só Só não está Hoje presente Mas ele está Ele está presente Em off Ele preferiu Ficar ali Escondidinho Mas ele é maravilhoso Nós trabalhamos já Há muito tempo Com Pedro Costa Sim, desde 92 E vale a pena Lembrar Que nós formamos A tríade Da comunicação Tu publicitária Eu jornalista E ele Relações públicas Isto, isto Ana, uma pergunta Aqui do Tio Só Antes que tu continue Porque volta Um pouquinho No tempo Qual gênero Mais difícil Crônicas Ou contos Para mim É contos Para mim É contos Porque eu sou Uma pessoa Assim Que eu gosto Para mim A crônica Eu faço a crônica Como aquela Tradicional mesmo Tipo assim Embasada em fatos E experiências Eu não crio Nada Assim Não existe realmente Ficção Ali No que eu escrevo É tudo em base Em sensações Experiências Em testemunhos Em fatos Então Para mim De alguma forma Sai mais natural Do que eu criar Ou fazer um conto E criar Um personagem Um subtexto Então Realmente É por aí Que eu posso Responder Para mim É mais Patro Muito Muito José Bruno Ape Silva Conheço Muitas pessoas Que criaram Obras fantásticas Durante a quarentena Você vê O seu processo Criativo Como uma forma De reação Não só A pandemia Mas a tudo O que tem sido 2020? Sim Sim Acredito Sim Sim Total Nós estamos Aqui Inclusive No Brasil Estamos Vivemos Duas pandemias E isso Não é Segredo Para ninguém Que temos Esse fato Que não só A pandemia Existe Essa pandemia Mundial Que é uma pandemia Que é mundial Que de certa forma Uniu Ou talvez Tenha desunido Países Não sei Temos uma problemática Muito séria Aqui no país E talvez Por isso E essa questão E aqui Até eu coloco Voltando um pouco Para Camino Na questão De defenda o livro Defenda o livro Que defender o livro É defender ideias É defender conhecimento É defender a cultura Em si Então não significa Exatamente produto livro E vamos colocar aqui Pessoas envolvidas Em cultura Em formação Inclusive formação Professores Tudo Estamos sendo Depreciados Então a gente Pensou na Camino Como uma resposta Humilde Singela Passo a passo De nós Podemos propagar um pouco Vamos levar Vamos tirar Aquele autor Que estava ali Com a sua Sabe Com o seu bom texto Que ele trabalhou Que ele se esforçou Ele não conseguiu espaço Está ali na gaveta Na gaveta Digamos Também virtual Vocês entendem E está ali paradinho Sabe Ele sem esperança Poxa Por que nós não fizemos Um ebook Por que não vamos espalhar Disseminar Sabe Isso aí Então Sim Ótima pergunta Do Bruninho E tem muito a ver Sim O que a gente escreve Ótimos trabalhos Estão surgindo Nessa época E também Como uma Uma resistência Como uma Porque resistir Também É você amar É você fazer As coisas Que gosta E pensar Na sociedade Pensar Né E então A Camino Se propõe a isso A ser Um apoio Um apoio E também Tem essa questão Do ebook Que aí Voltando A questão Da Isso Eu ia te perguntar Só antes Aqui ó O Gilson De novo Qual livro Lá na cabeceira Da sua cama Atualmente Eu diria Que é no celular Eu vou responder Por ti Se for Se for um livro Físico É o Rajuela O jogo De amarelinha Do Julio Cortazar Né Agora No Ali O ebook No celular Ou no Kindle É O Um autor Que eu tô achando Maravilhoso Que é o Alessandro Da Venia Que é um autor Italiano Né Um rapaz Assim É muito Cheio de ideias E maravilhoso Maravilhoso Ele já tem Alguma coisa Também Colocada Aqui em português Né Já no nosso Mercado brasileiro E tem o Onistoria Na história Da Mori Né Que é cada história Uma história De amor E Larte De Essere Fradile Isso Quase que eu esqueci O nome Que são os dois Títulos que eu li Por enquanto E já achei Maravilhosos E recomendo Esse autor E a questão Assim Só voltando Então a questão Da ecologia Antes de tu entrar Nessa parte Da ecologia Eu queria te ler Esse comentário Da Nani Aqui Que ao mesmo tempo É uma pergunta Pra tu responder Rapidinho Antes de explicar Sobre o ebook Você respondeu Ou se identificou Com o gênero Narrativa Pensa em ir Para a crônica Humorística Ou poética Tu já tinha Mais ou menos Feito um comentário Sobre isso Mas volta Um pouquinho Né Sim Isso Não ótimo Oi Nani Obrigada Sim Olha O humor Na verdade Assim O que eu tenho Mais facilidade De escrever De tudo É humor Humor Sabe Eu tenho Um romance De humor Escrito Já dois volumes Prontos E em algum momento A gente Publica Mas não é o momento A gente tem que sentir O autor tem que sentir Também Quando a coisa Está acontecendo E sim A gente vai Esse lado do humor Eu quero desenvolver mais É uma coisa que eu amo É uma coisa que eu creio Já Isso Poesia Eu tenho Prosas poéticas Eu tenho também Um projeto pronto De prosas poéticas E sim Eu tenho Eu tenho essa questão Cada Cada escritor Elabora de uma forma Ou se elabora E se desenvolve De uma forma Eu na verdade Eu escrevo Além de crônicas Escrevo Prosas poéticas Escrevo Contos de humor Escrevo novelas de humor Comandos de humor De amor Também Estamos Eu escrevo muito de tudo Sabe Muito de tudo Eu não Eu escrevo só texto Jornalístico mesmo É Jornalista Então é isso Sim, sim Eu penso em desenvolver Em seguir A Nani inclusive Agora eu me lembrei Que era uma apaixonada Pelo meu personagem Urso de Sutiã E Urso de Sutiã Em algum momento Vai aparecer A Nani Que é um romance Que eu vou sim Em algum momento Um romance de humor Também Que lida com questões Férias e profundas Porém com humor Como é a tua escrita Ana Sempre a tua escrita Leva uma reflexão leve Que a gente pode Ficar pensando Porém Geralmente não é Uma escrita agressiva Não E voltando agora Para a questão Por que e-book Por que a Camino Vai trabalhar só com Livro digital também A Sandra aqui Lá de livramento E Rivera Comentou assim E-book é ótimo Facilita a leitura Queria que você falasse Um pouco Sim, sim Bom Nós começamos Nós três Sempre tivemos Essa inquietação Nós três Nossos sócios Da Via Três Publicações Sempre tivemos Essa inquietação A respeito Da ecologia De como Sempre fomos preocupados Com isso Com a questão dos animais Com a questão Do desmatamento É uma coisa Uma coisa recorrente De nós três Então a gente pensou Por que não trabalhar Então com um produto Porque aqui eu trato Estou tratando como um produto Mas óbvio Vocês estão entendendo O que eu estou dizendo Por que não trabalhar Com algo que não agrida A natureza Foi a primeira inquietação Aí o e-book Claro Veio à tona Direto Até porque eu sou escritora E estou aí Nesse meio também Então o e-book Veio também Vem pela praticidade Diversas coisas Tipo assim Um envio instantâneo Para quem Uma hora A pessoa adquire Já tem instantaneamente Sem instalar o frete Um custo interessante Uma série de coisas Tem mais coisas aí Agora eu também não estou Mas enfim A gente aí decidiu fazer Então por que não fazer Um selo de e-book Aí tem toda aquela questão Ah o livro de papel Ou o livro de Ou o e-book E eu sinceramente acho Claro é uma questão Para outra live Mas só para Para que rapidinho Eu acho que um Não entra em confronto Com o outro Eu acho que hoje em dia Eles podem conviver Harmonicamente os dois Inclusive o e-book Ser um complemento De um livro Que já existe em papel Né Que que é uma Coisa interessante Uma faceta interessante Do e-book Né Ele termina os páginas E ser um suplemento Por exemplo De um livro Que já existe Né E que agora na quarentena E pós-quarentena Acredito que é um caminho Muito bom O e-book Eu sei dizer E também até Como um primeiro livro Que é o meu caso Assim Tipo assim Ah eu poderia ter feito Em papel Não Vou fazer em book E-book Porque ele Vai me tirar os custos Ele é para a pessoa Que vai adquirir Vai ter menos custos Também Algo mais Como é que eu posso dizer Instantâneo Né A compra Compra Já me segue na hora Já lê Já aguarda Eu posso falar por mim Né Eu tenho uma biblioteca Inteira Dentro do meu celular De noite Eu leio os meus livros Eu vou Eu adquiro O preço realmente É bem mais em conta Se eu achar por bem Depois Adquirir a obra Né Para guardar ela Mas eu já tenho ela Em e-book Eu fico com ela Eu leio Perfeitamente Os formatos Hoje são muito bons Ou é o pdf Ou é o epub Né E são formatos Que permitem Uma boa leitura Mesmo Para quem usa Óculos Fundo de garrafa Como eu Lê com facilidade Isso E eu acredito também Que o e-book Por ele ser mais rápido Para se fazer O processo todo Você pode acabar Contemplando mais autores Mais trabalhos autorais Porque a ideia nossa É justamente isso É disseminar isso Sabe Claro Eu estou falando De uma forma Parece grandiosa Uma forma singela Né Eu estou falando Uma coisa singela A gente está começando Apresentando para vocês aqui Isso Que é um projeto Assim que ele vai Usar aquela máxima Devagar E sempre é essa Nossa ideia E despacito Né E mas Isso Por um caminho Devagar Lento Mas que possa contemplar É uma forma de contemplar Mais pessoas Né Mais autores Mais trabalhos autorais Sejam eles Não só literatura Sejam eles De didática Jornalismo E bom Aí tu pode dizer mais Isso Eu até coloquei aqui Ó Escrevi aqui Para a gente não se perder Arte Literatura Material didático Científico Quem tem cursos Para publicar Em ebook Também Né A gente quer A gente quer Abrir os caminhos Caminos Né Caminos abiertos Porque a gente tinha pensado Até antes Caminhos abertos O nome É o primeiro nome É Alguma coisa Com uma ideia Camino Vamos lá Camino Aí a gente plantou Aquele sol Né Que o símbolo Da caminho Vocês podem ver Na nossa página Depois É um sol Né E aí a gente foi Trazendo isso Para nós Brilando essa ideia Na nossa cabeça Né Imaginando O próprio sacrifício Que as pessoas Têm em colocar Os seus produtos E até poder Ganhar uma graninha Por que não Né Ganhar um dinheirinho Através da produção Sim E eu Por ser escritora Justamente Eu sei Eu sei o que é a luta Gente Eu sei o que é Você tentar Você bater Em 10 milhões De escritoras E a gente sabe Também Que um custo Para publicar Né Para quem vai pagar Para publicar Livra É um custo Muito alto Porque a gráfica Muito Muito papel Tinta Tudo Muita coisa Vem de fora Né E agora Mais parece Que mais ainda Parece que tudo De fora É melhor Lindo E maravilhoso Né Então É uma forma Assim De você Viabilizar Viabilizar As coisas Né E eu quero Só falar Só uma coisa Importante Uma pessoa Que eu quero Muito citar Que é o Rui Gonçalves Da livraria Editora Palmarinca Que ele faleceu Em fevereiro Desse ano Infelizmente Né E sim E que ele Ouviu de mim Muitas vezes Que ele foi também Além do editor Dos dois primeiros livros Ele também Foi o distribuidor Ele fazia a distribuição E colocava Né Em minha história E ele faz O espírito Que a gente acredita Né Ainda Fala Muito triste A Palmarinca Vamos deixar Só claro Isso Né Mas que eu falei Muitas vezes Para ele Eu vou desistir Eu O próprio O próprio Pedro Meu sócio Mas a Ana Está pensando Em desistir Não aguenta mais Porque você escreve E parece que aquela coisa Não anda Né Não A gente quer A gente quer O que é muito Tem um texto maravilhoso Do Mário Benedetti Que eu vou esquecer agora Um poema Que tipo assim Ele relaciona O fato Da mulher Da amada Não querê-lo Com ninguém ler O seu próprio texto E isso assim Para um escritor Alguém não ler O seu texto É uma coisa Que dói no coração Eu vou tentar Não chorar Não vai chorar Não vou chorar Estou brincando Estou brincando Não Não Estou brincando Estou brincando Mas eu digo assim Então sabe E o Rui disse assim Aí eu disse Eu vou parar Eu vou parar Tu distribui aí O que temos E eu não vou fazer mais livro Aí ele disse assim Algumas vezes O Rui Gonçalves Da Livraria Palmarinca Livraria Editora Palmarinca Me disse Segue escrevendo Aí ele me disse Outra coisa Que eu nunca me esqueci Ele falou Escreve Não para de escrever Não pensa em livro Não pensa em nada Não para de escrever Não para Aí ele me disse uma coisa Porque ele tinha assim Sei lá 40 anos ou mais De ficar como livreiro Como editor Como livreiro Ele disse que viu Muitos bons escritores Muitos excelentes escritores Que desistiram No meio do caminho Lamentavelmente Então que eu não Desistisse Foi o que ele falou Então De lá para cá Eu esmoreci Algumas vezes Mas sempre pensando Ó o Rui Para aí O Rui me falou O Rui me puxou Minha orelha E disse que eu seguisse Então eu vou seguir Sabe E assim eu vejo É o que eu diria Para os escritores novos Ou mesmo para alguém Que já tem uma projeção Mas que está Que está ali Num desassossego Num Em algum momento Porque também O escritor Que já está Meio encaminhado Ele também se sente Também Muitas vezes Se seguro É Nós estamos Num país Gente Que também Não viabiliza Se você não se coloca Também num grupo Em alguma coisa Assim Ou não tem oportunidade De seguir revitalizando Essa parte literária É complicado Porque a gente se sente Realmente sozinho Se sente Sem apoio Porque não existe Esse apoio Vocês sabem muito bem Por isso que essa questão Do defenda o livro É maravilhosa E tem que ser levada Adiante Mas eu devo muito ao Rui E eu quis levantar isso Até como homenagem Até essa live Pode também servir Como homenagem Ao grande Rui Gonçalves Que fez muito Pela literatura nossa E por ti também Porque ele Foi uma pessoa Muito bacana Que né Tu participaste Da feira do livro E tudo Junto com ele E tal Então agora Ana Olha só Já estamos com quase 50 minutos de live A gente vai falando E não percebe Eu vou colocar Aqui o endereço Então Da Da Camino Editorial Vamos lá AdBanner Vamos AdBanner Show O endereço Da Camino Editorial .blogspot.com A partir de agora Vocês já podem Encontrar lá O ebook Coisas que descobri Na quarentena Da Ana Cecília Que está lançando Então Abrindo O selo Camino Editorial Que tem a pretensão Sim Embora com muita Tranquilidade Como a Ana Disse Despacito Passo a passo Ser um ponto De referência Para os novos autores Para autores já Consagrados Mas que querem Partir Para esse viés Complementar Sua obra Através De E Para os que Para o pessoal Que está começando Ter uma alternativa Para começar também Porque na Camino Editorial A gente pretende Que as pessoas Não sejam números Não é simplesmente Um avatar Que chega ali E manda teu material E teu material Te devolve Para ti Publicado A gente vai conversar contigo A gente vai ser Não precisa nem gostar da gente Nem nos amar Mas a gente vai ser teu amigo A gente vai te tratar como gente Essa é a ideia Que a gente sempre Pensou E se não for assim Não tem sentido Sim, sim Mas ressalto Que é uma coisa Que a gente vai fazer devagar Que a gente está Tipo Engateando Eu não digo engateando Eu já diria assim Pelo tempo que a gente está Maturando o projeto Que a gente está Dando os primeiros passos Já está ali Com um ano e pouquinho Quando você aprende a caminhar A gente está aprendendo A caminhar, sim A caminhar Mas a gente já tem Tudo muito planejado Muito E uma das coisas Que a gente vai levar Como diretriz Digamos assim É a questão da humildade Dar um passo por vez Porque não podemos esquecer Que estamos no Brasil E aliás É uma questão mundial Acredito essa Da deficiência da leitura Não é um demérito brasileiro Mas em especial hoje Hoje em dia É um demérito Sim Também brasileiro Do Brasil A questão de pouca leitura De Das pessoas Não darem atenção Para as publicações Ou ficarem Lendo frases Desconexas Ou só navegando Para navegar E não se detém Em algum texto Não digo nem pegar um livro Porque hoje em dia Dá para Até a Nani Só voltando a uma questão Da Nani Que eu me lembrei Bem rapidinho Que eu comecei a ler O livro digital Muito recentemente Porque eu fiquei Sem os meus óculos Atualizados Na Que o meu médico Devido ao isolamento Não fui mais No oftalmo E eu não estou ainda Com os óculos atualizados Porque ele está até Com uma agenda Muito agora Corrida Tentando colocar Em dia o pessoal Que já está retornando E realmente E a leitura Por incrível que pareça Para quem Depende da deficiência Dos olhos De visão Que a pessoa tenha Parece que você Lê ou no celular Ou no Kindle Ele abre um Eu não sei Eu consigo ler melhor E já vi depoimentos De pessoas que conseguem Também enxergar melhor Enxergar melhor E um livro Que sim Que tivesse um corpo 12 Talvez Eu consigo ler bem Mas Se é um livro maior Com um corpinho menor Assim Já dificulta Realmente o livro em papel Dificulta Também nisso Então foi mais um caminho Para que foi levando Ao e-book Realmente Essa questão da visão Então uma coisa Levou a outra E estamos aí Inaugurando A nossa Camino Camino e História Com toda a humildade Do mundo Aliás Se eu pudesse Dar uma dica Para escritores Em geral É a humildade É tudo É tudo E que a gente Sempre tem que Você tem que escrever Você tem que liberar A escrita é paixão A escrita é Independente Aqui eu não falo Só do pessoal Da literatura Eu falo até Do pessoal De algum trabalho Científico Esse empenho Que quem está Está com empenho Na escrita E que tem essa paixão Por esse empenho Na escrita Seja ele Se é um trabalho literário Ou não Que é isso Que sabe Essa questão da humildade E a questão De você Se liberar A primeira escrita Você não pode julgar A você mesmo Você tem que liberar Tem que ter Essa alma livre Alguém não vai mandar em mim Nem eu mesmo Nesse texto aqui Nesse texto Ninguém vai mandar em mim É assim que tem que ser Depois você lê E faz a crítica E Acho que você vai estar aqui Também, Ana Para ajudar Para ajudar Para editar Ajudar Dar uma força Tem que mostrar Para outros também Sempre tem que ter Amigos Dessa parte Amigos Escritores também É bom Essa conversa Essa troca Humildade sempre E assim que nós Começamos a caminho Com humildade Passo a passo A coisa vai ser Devagar Sim Por opção E porque estamos Num país Que com essa situação Toda atual E que já é um país Que normalmente Seria complicado Que poucas pessoas Leem A gente sabe Toda essa questão Então a gente só quer Oferecer essa alternativa Mas passo a passo É assim que vai ser Então pessoal Já está lá O Camino Traçaeditorial.blogspot.com Já está no ar Lá vocês vão encontrar O Coisas Que Descobri na Quarentena Que é o primeiro lançamento Do nosso selo O Camino Editorial Da Ana Cecília Romeu Essa moça Que disse que tinha vergonha De falar E falou bastante A live toda O pagamento é pelo PicPay Ou por depósito bancário A gente pede Tem lá um e-mail Para vocês enviarem Os comprovantes E na hora Já vai estar sendo liberado No formato EPUB Ou PDF Conforme a escolha de vocês Aí está a Isa Que não é cantora Mas é uma gata linda Minha filha Que minha filha Está passando dez meses O bichinho abençoando A gente aí Então Nossa agradecimento Nossa Com certeza Com certeza Com certeza A gente acabou Sim Agradecemos muito A todos Depois a gente vai Eu particularmente Adoro ver os comentários Vou responder Vou dar atenção Que eu acho que é necessário A gente estar aí Numa rede social É para se socializar Não é para ficar Como é que vem A montanha Maomé Maomé Vem a montanha Sei lá Como é que é A gente não está aí Que venham todos Vinde a mim Não, não é assim A gente tem que ir Nas pessoas A gente tem que se interessar Pelas pessoas Tem que ter empatia E é assim que a gente Está criando a Camino Justamente Com essa empatia Inclusive Só agora Para finalizar aqui Um que eu achei Bem interessante A Cleia Lima De Viamão Que foi quem doou A Locke e a Isa Para mim Meus escritores Erasmo de Roterdã E agora Ana Cecília De Viamão Gente Gente Então é isso A gente quis apresentar Para vocês Lançar esse nosso projeto Camino Editorial Esperamos que Se vocês puderem Compartilhar a live Contar para as pessoas Entrarem lá Adquirirem o ebook Também Está muito legal Eu sou suspeita Para falar Mas se não fosse a Ana Igual eu ia dizer Que estava muito bacana Porque realmente É uma porrada Atrás da outra Uma reflexão Atrás da outra Frases e frases E mais frases Que a gente pode refletir Se divertir Ricamente ilustrado Com nossos animais Os animais da Ana E alguns meus Também aparecem ali Eu acho que todos Os meus aparecem E cada página Tem fotos Para vocês verem Da nossas turminhas aqui E frisando mais uma vez Então Camino Editorial É o caminho aberto Para todos vocês Sejam muito bem-vindos Agradeço assim Imensamente Muito obrigado Por vocês terem estado Aqui conosco Visitem lá Camino Editorial Traço Editorial .blogspot.com O lançamento está lá Coisas que descobri Na quarentena A capa é a Alícia A gatinha da Ana A capa e a contracapa Ana, mais alguma coisa Para finalizar? Eu sei o que você está querendo Para finalizar Eu sei Não, não Ainda nem vou tentar Italiano Porque aí Tape os olhos Em 3, 2, 1 Porque a Bel detesta O meu italiano Não, não é o italiano Não vai ouvir O italiano Agora esquecer mesmo De Assim Com toda a sinceridade Do mundo Vai fazer uma hora A gente está aqui Ui A gente está aqui No virtual Mas eu sempre tento Assim no virtual Tanto na escrita Como agora Aparecendo também Ser mais como eu sou mesmo Sabe? Sem engano Sem iludir caminhos A gente também não está aí Para perder tempo Nessa vida A gente tem que ser A gente mesmo E claro Quem gosta Gosta Quem não gosta Não gosta Mas a gente tem que ser A gente mesmo E esse projeto Também acho que tem A nossa cara E vamos de boas Que nem Se eu pudesse resumir É isso aí Porque aqui a gente Não pode projetar nada A longo prazo Em termos de Brasil Essa é a grande verdade É a realidade Mas a gente está Cheio de entusiasmo Vontade E vamos tocar para frente Vontade com tudo Mas muito realista também Isso E é o seguinte Finaliza, Ana? É isso Meu agradecimento Ai, tu tá Tocente La pauta Tena comente Ata E de afinita El cielo Non é Piu Con noi E Nostra Amor Era Dia De que solo Era mergulho La tua Alegria Eu não sei Se acertei Tomara Bom, se estão Os meus amigos Italianos aí Enquanto ninguém Entender italiano Mas eu sei que tem Amigos que entendem Brasileiros Os gaúchos aí Mas tá É a canção E perte Que eu amo Visitem lá Camino Traça Editorial .blogspot.com Agradecemos imensamente Eu não consegui Citar todos os comentários As pessoas Mas é o seguinte A gente vai 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 agradecer Um por um Porque é assim Que a gente trabalha É assim Que a gente é Tá A gente faz Essa gozaçãozinha Essa brincadeirinha Entre nós aqui A live vai ficar Na página da Via 3 Quem quiser compartilhar Ou quem quiser assistir De novo Ou fazer mais Algum comentário Depois Alguma pergunta Também Tá Eu vou botar o link Junto com ela Vou botar o link Da Camino Editorial Vou botar o link Ali Pra quem quiser entrar O e-book já tá lá Logamento Por enquanto A gente tá Só com o PicPay E depósito bancário Mas Aí vocês fazem Como quiserem Agradecemos Muito 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 Por essa hora Que vocês passaram Conosco aqui Tomando o cafezinho De vocês Junto com a gente Tá pessoal Muito obrigada Isso Tchau Não vou Olha que eu vou Seguir cantando Ninguém vai querer Tchau pessoal Muito obrigada Tchau Tchau